E também em Parnaíba, um caso que chamou muito a atenção, um homem que morreu esperando o momento para votar. O caso aconteceu no litoral piauiense, Yala Sena, direto do cidadeverde.com, com as informações. Yala, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Nádia, Cláudia, Alivaldo. Boa tarde a todos aí, Joelson. Um dia de luto aí para a família de Parnaíba. Um eleitor morreu quando esperava ir para votar lá no município de Parnaíba. O fato ocorreu aí no colégio municipal Antônio Emílio de Araújo Seligman, lá no município de Parnaíba. Cidade Verde apurou que o eleitor estava na fila esperando para votar, passou mal, chegou a desmaiar. Aí teve os primeiros socorros aí, mas a ambulância do SAMU chegou, mas ele não resistiu e faleceu. O eleitor, ele tinha 67 anos. E segundo a polícia informou, a polícia nos informou aqui ao Portal Cidade Verde, que ele teria morrido por causas naturais. O Portal Cidade Verde também foi atrás. Olha, no balanço aí do controle da polícia, já coloca mais de 67 ocorrências de urgência e emergência nos locais de votação. O Portal Cidade Verde acaba de receber todo o balanço, viu, Joelson? Todo o balanço no Piauí todo já subiu por 87 ocorrências de furtos, de crimes e também de primeiros socorros, de pedida de urgência e emergência. Mais informações você confere aqui no Portal Cidade Verde.